O que é só o Antero? Antero, né? Não, 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 não. Não, nem precisa, vai, é assim, vai. Ou precisa? O que é só o Antero? Ô, mano, tô aqui na tabacaria, encosta, encosta. O que é só o Antero? 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 E aí, gente, tudo bom? Tô aqui na Watch Sabacaria. Aqui no Adolemão, perto do Cremão. Gosta aí, o Tinho. E aí, gente, tudo bom? Boa noite. 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 Tá feliz, ó? 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 Tá feliz, ó?